E chegou a hora de ter a participação do público aqui no Agricultura BR, no quadro Agricultura BR Responde. A participação de hoje vem lá da Bahia, ela é dupla, tem dois telespectadores que mandaram pedindo informações pra gente. O primeiro é o Helber Moraes de Euclídeos da Cunha. Boa tarde, moro em Euclídeos da Cunha na Bahia, gostaria de saber a previsão do tempo para este final de mês. Tem também o Joaquim Neto de outro município do estado da Bahia, o Joaquim Neto que é de Ipupiara, manda as previsões do tempo para o interior do noroeste do estado da Bahia, o pessoal tá pedindo e quem responde é a Juliana Rezende. Respondendo a dúvida dos telespectadores Helber da região de Euclídeos da Cunha e Joaquim da região de Ipupiara e querem saber como é que deve ficar as chuvas agora ao longo dos próximos períodos, principalmente no interior da Bahia. Agora a disponibilidade hídrica do solo já aumentou bastante ao longo das últimas semanas. A gente pode ver no mapa que os índices estão mais elevados na maior parte do interior do nordeste e principalmente nessas áreas centrais e também no norte da Bahia. Nos próximos cinco dias as áreas de instabilidade no alto da atmosfera vão começar a migrar um pouco mais pelo interior do nordeste. Então vai ter previsão de pancadas de chuva abrangentes aqui na faixa mais ao oeste e também nas áreas mais ao sul. No centro e no norte da Bahia, previsão de tempo mais seco e com pancadas ainda isoladas. A partir da segunda semana é que o cenário começa a se tornar um pouco mais otimista para os produtores da região, porque entre os dias 6 até o dia 10 de dezembro as chuvas começam a migrar para o norte da Bahia. Aí vai ter previsão de acumulados mais significativos de 30 até 50 milímetros em cinco dias nessas regiões. No decorrer da terceira semana pouca coisa ainda vai mudar porque essas pancadas vão seguir persistentes. As instabilidades ainda em altos níveis da atmosfera vão ainda seguir persistentes nessas regiões. Por conta disso vai ter previsão de acumulados de 15 até 30 milímetros no centro e também no norte da Bahia até pelo menos o dia 15 do mês de dezembro. Então pelo menos agora ao longo desta primeira quinzena do mês de dezembro as instabilidades conseguem avançar um pouco mais pelas áreas centrais e norte da Bahia, garantindo pancadas de chuvas mais significativas. Só que ainda pode haver uma diminuição dessas instabilidades ao longo da segunda quinzena do mês de dezembro. Então não quer dizer que só porque esta primeira quinzena deve ter pancadas de chuvas mais expressivas e frequentes que a segunda quinzena do mês de dezembro também deve ter essa certa regularidade das chuvas. Por conta disso, essas instabilidades devem variar um pouco mais ao longo da segunda quinzena do mês de dezembro e há risco para uma certa irregularidade das chuvas no centro e no norte da Bahia ao longo da segunda quinzena do mês de dezembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada Juliana pelas informações e obrigada também ao Elber e ao Joaquim que participaram do quadro. Este foi o Agricultura BR Responde. E aí E aí